Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia rapaz, não custa nada, é de graça, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se vale a pena comprar ou não comprar, comprar ou não comprar, vale a pena comprar platina? Vale a pena? Bom, vou tirar sua dúvida aqui hoje, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, eu recebi ontem um monte de perguntas do pessoal que estava interessado em comprar platina, e saber se vale a pena Dan, será que vale? Quem sabe, vamos fazer um testezinho aqui com vocês, eu vou fazer umas contas e vou ajudar quem quiser comprar platina, de que forma comprar ou não comprar, beleza? Então é o seguinte, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho, tá? E lembrando gente, ó, a gente tem live aqui, gente, tá? A gente tem live aqui, ó, no nosso canal, segunda, quarta e sexta, tá? Umas seis e pouquinho, seis e vinte, seis e dez, seis, depende, vai ter um pouquinho do dia, tá? Mas é sempre seis e pouquinho, vai ter umas dez, dez e pouquinho, onze, tá? Então, segunda, quarta e sexta, cola aqui, vai ter um Discord, tem um canal aí pra gente tá conversando e também pra trocar ideia, e tem live, deixa o like na live também, não custa nada, tá? Então é o seguinte, o que é platina e se vale a pena fazer platina, tá? No finalzinho desse vídeo aqui, eu vou deixar uns Zincards, pra você comprar platina, tem duas maneiras de fazer platina, fazer platina ou comprar platina. Então eu vou deixar dois Zincards aqui no finalzinho, no cima da tela, vai estar ali, por ali, e dizendo como conseguir a platina de uma maneira diferente, tá? Beleza? Então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre como você ter platina da maneira que eu consegui, eu não gastei nenhum real com platina, tá, gente? Eu tenho duas contas, eu literalmente não gastei um centavo, mas eu tenho vários amigos que compraram platina com dinheiro, tá? Nada contra, funciona bem. Pra quem tiver pouco tempo pra jogar, tá? Então o que eu aconselho você, joga um pouquinho, é, joga um pouquinho o jogo, né? Joga um pouquinho o jogo, vê se você gosta, porque assim, eu jogo há três anos, e se você gostar do jogo, e pensar bem assim, Ah, eu vou gastar tanto de dinheiro, eu vou mostrar o quanto, e vale a pena, vê? Eu, assim, hoje, eu, pelo que eu joguei, eu, eu colocaria um pouquinho de dinheiro, tá? Assim, mesmo que eu não coloquei nada de dinheiro até hoje, tá? Porque assim, é um trabalho árduo pra conseguir platina, tá? É legal, porque faz parte do jogo, mas se você tiver o dinheiro sobrando, não vai fazer falta nenhuma pra você, beleza? Então é o seguinte, qual que é a maneira de conseguir platina? Vou apertar ESC aqui, ó, tá? Hoje eu tô com aqui, ó, eu tô com duas mil e três mil de platina, certo? Beleza, tá? Como que eu consegui essas platinas, sendo que eu não coloquei nem um real no jogo? É simples, tá? Você vai fazendo missões, eu vou mostrar aqui, ó, vamos pegar aqui assim, ó, Vamos colocar uma missão aqui de sobrevivência, dá um exemplo. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui lá em Void, tá, gente? Mas isso funciona em qualquer mapa, tá? Tô vendo aqui, a Anne, tá? Anne é uma missão de sobrevivência, tá? Aqui, é certeza que cada cinco minutinhos, tá, você ganha uma relíquia, tá? Nesse caso aqui vai vir Lich ou Meso, E aqui em Morte e Sobrevivência também vai vir Neo ou Axis, tá? São quatro relíquias que existem no jogo. Você pode também procurar aqui em outros mapas, tá? Aqui, ó, ele tem, vamos pegar aqui, ó, Júpiter, tá? Em Júpiter você vai ter o que aqui, ó, vamos pegar aqui, tá vendo? E, ó, é defesa, defesa também vem, ó. Defesa, escavação, sobrevivência, essas missões que são mais longas, Elas sempre recompensam você com alguns mods, mas a maioria das vezes vem as relíquias, beleza? Tá? Não vou entrar no mérito aqui pra não ficar muito longo. O que você vai fazer, tá? Depois que você pegou essas relíquias, né, você vai vir aqui, ó, nessas relíquias do Void, tá? Então, cada relíquia dessa aqui, gente, ó, deixa eu colocar pra vocês verem aqui, tá vendo, ó, Que tem essas partes assim, ó, dropa o quê? Se eu pegar na relíquia Axis A4, dropa o quê? Parte de armas, parte de wireframe, certo? Cada relíquia dropa um item. Esses itens que você vai fazer, você vai anunciar eles, vai ter o site, é, o link do vídeo meu explicando como obter platina, tá? E aí você vai fazer, abriu relíquias, você vai conseguir itens, esses itens que você vai vender pra outros jogadores em troca de platina, beleza? É mais ou menos isso que você vai fazer, tá? É a mecânica do jogo, tá? Farmou, pegou relíquia. Bom, qual que é a outra maneira de você conseguir platina? Vamos lá, vamos fazer umas continhas aqui, tá? E também no vídeo aqui eu vou mostrar, assim, se você comprar platina, o que fazer com as platinas, tá? Porque às vezes o pessoal fala, não, eu comprei platina, veio tantas platinas, o que que eu faço? Bom, primeira coisa, gente, eu vou fazer aqui, digitar aqui pra vocês verem e pra vocês acompanharem também, tá? Vou escrever aqui, ó. Deve ter no site aqui alguma opção de conseguir platina. Aqui, ó, obter platina, tá vendo? Obter platina. Eu vou clicar aqui, ó, tá? Olha lá. A loja de platina abrirá em seu navegador de internet, tá? Então o que você vai fazer? Você vai estar logando na sua conta e você vai no site direto deles, beleza? Tá aqui, ó. Eu confesso que eu nunca comprei platina pelo site. Eu vou ficar meio perdido aqui, ó. Beleza. E eu vou dividir aqui com vocês o monitor 2. Pera aí. Cadê meu monitor 2 aqui? Pega o OBS aqui, tá aqui. Nossa, eu deixei muito grande isso aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. E eu vou dividir com vocês minha tela aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá no monitor 2. Show, tá vendo aqui, ó? Bom, aqui eu tô no site oficial do Warframe, tá? Tô logado aqui na minha conta, bonitinho. O que vocês vão fazer, gente? Tá vendo que aqui, ó, tem, ó, obter platina, tá vendo? Olha lá. Se eu clicar aqui, tá? O que que acontece? Aí que vem o X das questões. Tá vendo que você tem 2 mil sem platina? Nossa, 200 reais, Dan. Seguinte. Você vai esperar, todo dia quando você vai logar na conta, pra quem é iniciante, principalmente, vai aparecer desconto. Espera aparecer 75% de desconto, tá? Vai aparecer lá, no seu login, e você vai clicar em reivindicar. Aí você vai entrar pra esse site aqui, já com desconto. Só pra ter uma ideia, ó, vamos fazer uma conta calculadora aqui, ó. O maior desconto que tem é 75%, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 197, que é o preço que tá ali sem nenhum desconto, né? Vou dar um desconto, né, de 75%. Isso aqui, opa, desculpa. Vai cair mais ou menos pra 49 reais, 50 reais, entendeu? Então, com 50 reais, tendo desconto de 75%, você vai pagar, você vai ganhar 2 mil e sem platina, certo? Digamos que você fosse comprar isso aqui, ó. Você vai clicar aqui, tá? E aí vai ter aqui, ó, boleto, vai ter aqui também Paypal, ou o próprio Catullic Credit, tá? Eu vou clicar aqui pra não acessar minha conta, senão o hackerzinho destrói, beleza? Então, você vai aparecer esse desconto aqui, show, tá? Agora é o seguinte, eu vou mostrar, espera aparecer 75% de desconto, tá? Porque sempre aparece, tá? Pode demorar uma semana, uns 5 dias, então tem o tempo de você tá vendo se o jogo é legal mesmo, se é interessante, porque se você pegar assim, ó, 75% de desconto, imagina só, vamos pegar assim que você joga o jogo durante um ano, igual eu, né? Então, eu vou pegar aqui 300, vamos pegar 360 dias, e vou dividir, na hora eu vou pegar 50 reais, e vou dividir por 365 dias, dá 13 centavos por dia, não é nada, beleza, gente, tá? Bom, agora eu vou mostrar também pra vocês o que fazer, digamos se você realmente quer comprar lá, teve um desconto de 75% de desconto, com 50 reais você comprou 2.100 platinas, tá? Então eu vou mostrar aqui o que comprar com essas platinas, beleza? E vai sobrar pra você aqui mais ou menos umas mil e pouquinhas platinas, tá? Então eu vou tirar só o monitor aqui, opa, acabei tirando o jogo, velho, meu Deus do céu, aqui, beleza, voltei aqui, show? Bom, o que a gente vai fazer, gente? Primeira coisa, você tá com 2.100 platinas, tá? Então é o seguinte, lembra, você pra estar jogando Warframe, tá? Você precisa de espaço, como que a empresa ganha dinheiro? Ganha dinheiro comercializando espaço, tá? E se eu apertar ESC aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, em equipamentos, tá? E inventário. Você, aqui é o seguinte, como essa conta aqui é uma conta antiga, então eu tenho todos os itens, praticamente, do jogo, tenho aqui Warframe, tá? Então assim, são vários Warframes, tá, gente? Então cada espacinho desse aqui, ó, tá? O que você vai fazer? Vamos fazer uma continha aqui em base pra vocês entenderem, tá? O que você vai fazer com 2.100 platinas, tá? Digamos que eu tô com 2.300, eu não vou comprar pra não gastar minhas platinas, mas você vai estar mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Show? Você vai vir aqui, tá? Ó, voltando de novo, o que você vai fazer? Aperta ESC, equipamentos, você vem aqui em inventário, e você vai comprar o que, gente? Vamos lá. Você vai comprar aqui, ó, Warframe. O que você vai fazer aqui, gente? Você vai comprar, vamos fazer as contas aqui, vai comprar 20 espaços de Warframe, tá? 20, porque são 20, Warframe você vai poder colocar lá. Então aqui você vai gastar, você vai vir aqui e clicar em mais, tá? Ó, tá vendo aqui comprar? E você vai clicar em comprar, beleza? Você vai comprar 20 espaços, tá? Você vai gastar 400 platinas. Beleza? Bom, feito isso, você vai vir aqui em armas, você vai comprar aqui, ó, tá vendo? E ó, legal, 12 platinas, compra 2 espaços de arma. Você vai comprar isso aqui, você vai comprar 20 vezes, tá bom? 20 vezes, acho que 20 vezes é legal. É, você vai comprar 20 vezes... 12 platinas, é isso mesmo. 20 vezes, vai dar 240 platinas, beleza? E aí você vai ter 40 espaços de arma. Show? A gente vai estar com 20 espaços de Warframe e 40 espaços de arma. Beleza? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra você comprar. Companheiros? Não, não, por enquanto você não precisa comprar. Aparência, arcanes, foco... Eu acho que por enquanto... Vamos só guardar um pouquinho de platina, tá, gente? Não sai comprando besteira, eu guardo essas 1000 platinas pra sobrar pra você, beleza? Então a gente comprou aqui, espaços de arma e espaços de Warframe. O que você vai fazer, gente, também, ó? Vamos cá. Presta bem atenção nisso, pra você não sair gastando de bobeira. Você vai vir aqui no mercado, tá? O que a gente vai comprar aqui, ó? Você vai vir aqui, ó, colocar assim, ó. Reator, reator. Opa, rato não, né? Re-a-tor. Isso aqui, ó. Também isso aqui, ó. Reator. Isso aqui vai dobrar a capacidade do seu Warframe. Você vai comprar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos gastar 100 platinas. Você vai comprar 5 vezes aqui, beleza? Que vão dar mais 100 platinas. Beleza? Já foram... 400, 500, 600, 740, tá? Você vai comprar 5 desses. Beleza, vou sair aqui, tá? Você vai comprar aqui 5 vezes. Você vai vir aqui, ó. E vai comprar catalisador. Catalisador. Aqui, ó. Beleza? Você vai comprar também... Comprou 5 também nisso aqui. Beleza? Vai dar mais 100 platina. 5, tá? Você vai comprar também aqui, gente, ó. Você vai colocar o adaptador. Acho que é esse adaptador. Isso aqui, ó. Também isso aqui, ó. Eu tenho 5. Adaptador exílio, tá vendo? Não. Você funde o Warframe para desbloquear o espaço do mod exílio. Você vai comprar... Comprar também 5, tá? A gente vai montar aqui, ó. 5. No mais 100 Warframes. Beleza? E você vai ter o luxo de fazer aqui, ó. E você vai comprar uma parede de cores, tá? Você vai clicar aqui, ó. Você vai ver qual que mais te agrada, tá bom? São 75 platina. Tá? Com isso, a gente gastou... Vamos pôr aqui, ó. Deixa eu fazer uma sominha aqui para ver quanto a gente gastou, né? Lá o geral aqui, ó. A gente gastou 400 de espaço de Warframe. Mais 240 espaços de arma. Mais 300, né? Que foi 5 adaptadores exílios. 5 adaptadores reador Urokin. E 5 catalisadores, tá? Então são mais 300. E mais 75 platina da parede de cores, tá? Deu 1.015. 1.015 menos 2... Opa! Isso. Vamos ver. Deu 2.100 ali, né? Menos 2.100. E vai sobrar 1.085 platina, tá? Então dá para você guardar um pouquinho aí, beleza? Isso é um conselho que eu dou para quem é iniciante que tiver mais experiência. Não sai comprando skin, pelo amor de Deus. Não sai comprando essas coisas assim que você vai gastar de bobeira. O que você vai fazer? Uma dica de jogo, gente. O que é mais importante você fazer? Preste bem atenção. Lembra. O jogo tem um monte de arma, certo? Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, gente, ó. Tá bom? É o seguinte. Deixa eu pegar um personagem que não está upado. Para vocês entenderem. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse é um personagem, gente, que não está upado, tá? Se você vir aqui em aprimorar, tá? O que vai acontecer? Ó. Vou te carregar. Está vendo aqui, ó. 29.9, tá? O que acontece? Se eu vir aqui em ações e aprimorar, está vendo? Instalar reator. O que vai acontecer? Não vou instalar para não gastar, tá? Ele vai pegar o meu espaço de Warframe e dobrar, tá? Em vez que fosse 30, ia para 60, certo? Aqui, esse espaço também, ó. Está vendo, ó. Eu preciso liberar. Ele está fechado, tá vendo? Tem o cadeadozinho aqui. Então, eu vou usar aquele adaptador exílios nele. O que você vai fazer? Presta bem atenção, gente. Presta atenção. Você vai usar 5 Warframes. Você vai realmente jogar bastante com eles. O que eu digo você fazer? Uma sugestão minha, tá? Eu indico você fazer uma Cora. Um Asarim. Um Asarim. Um Asarim. Seria legal também se tem um bicho-tanque. Quem mais? Um... Um bicho para dar. Um Okong. Tá? Então, vamos ver lá. Inaros. Asarim. Asarim. Asarim e Asarim. Asarim e Asarim. Um Okong. Um Loki, uma Ivara para fazer espionagem. Beleza? E um Frost, se você quiser ter um Frost também, tá? Eu acho que esses 5. Mas pega 3, você vai realmente jogar com eles. Você vai gostar de jogar. Aí você vai colocar isso aí. Aí o que você vai fazer, gente? Mesma coisa na arma. Você vai pegar 5. Vai ter o vídeo baby frame aí para você assistir. E não fazer escolhas erradas. Aí você vai fazer o que, gente? Lembra que a gente pegou 5 adaptador... Adaptador... Catalizador? O catalizador vai fazer uma coisa. O catalizador, gente. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui para uma arma que não está upada. Vamos pegar uma das armas que eu peguei essa semana aí. Esse aqui está maximizado, mas não deve estar upada. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, aprimorar. Ó, tá vendo? Esse aqui não está. Se eu vir aqui em ações, tá vendo? Se eu vir aqui em ações e instalar, ó, tá vendo? Ele vai fazer o que, ó? Ele vai dobrar. Eu não vou colocar, tá? Então, ó, tá vendo? 0 barra 30. Então, vamos pegar um personagem meu que está upado. Vou pegar aqui, ó. Vou escrever o Rino, ó. Rino. Vamos pegar o Rino aqui, ó. Rino Prime que está upado, tá? Se eu vir aqui em aprimorar, ó, tá vendo? 0 barra 74. Por quê? Porque ele já está instalado o reator. Show. Tá liberado o espacinho aqui em cima. Show. Vou pegar uma arma que também está upada aqui, ó. Equipar. Opa, desculpa. Vamos aprimorar. Tá vendo? Já está em ações, ó. Tá vendo? Já está duplicado. Por quê? O catalisador vai dobrar o meu espaço, né? De arma. E o reator, o espaço do Warframe. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher cinco armas, né? Vai ter umas sugestões no vídeo aí do Babyframe, tá? E você vai pegar essas cinco armas que você acha legal, que vai jogar bastante, que vai ter arma que você vai upar e guardar. Show. Só que vai ter arma que você vai upar e jogar realmente com ela. Colocar forma, buildar. Show. Depois, gente, ó. Uma diquinha aí. Se você não tiver muita opção, tá? Você também pode. Sobre mil e poucas platinas aí, tá? Eu aconselho você a fazer o seguinte também. Que seria legal, tá? Mas isso aí seria um plus para você. Vamos ver forma aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui o pacote de forma aqui, ó. São três. Cada forma dessa demora um dia para ser feito. O que valeria a pena fazer? Tá? Na minha concepção. Isso aqui é um plus que eu acho legal. Você poderia gastar aqui, 350 a platina em forma. Mas assim, gente. Se você tiver paciência de pegar lá e farmar, vai ter o vídeo Babyframe, tá? Então assim, vamos ver se você vai pegar essas mil e poucas palestras que não sobrou. Gastar 350 forma, 250 platina para comprar 30 forma, vale a pena. Porque você vai conseguir buildar muitos wireframes e muitas armas com isso, tá? Então aqui valeria a pena você comprar 10 pacotes desse. Tá? É uma sugestão à parte, tá? Isso não vai interferir no jogo. Porque é o seguinte. Para você fazer essas formas aqui, ó. Tá? É bem aqui, Baby. Para o finalzinho do jogo, tá? As pessoas talvez nem precisam disso. Mas só uma informação. Tá? Vou pegar na minha foto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tá? Você pode fazer a forma também no seu wireframe, tá? Show. Só que isso aqui demora um dia para ser feito, tá? Quer dizer, ali, tá? A gente estaria comprando o quê? 10 pacotes de forma, que serão 30 dias de espera, tá? Então daria para comprar também, tá? Então vamos pôr aqui mais 350 platina, tá? Beleza? Então esse seria o conselho para quem está jogando uma frame pela primeira vez, gostou do jogo, tá? Então também seria bacaninha lá, tá? Então vamos fazer aqui um resuminho que eu aconselho você comprar. Tá bom? Aqui, ESC. Tá? Finalzinho do vídeo. Deixa o likezinho aqui, gente. Só para a gente finalizar. Equipamentos, inventário, tá? Vamos fazer um resumo aqui geral do que seria legal estar comprando, tá? Você vai vir aqui em uma frame, vem aqui e compra 20 espaços. Show. Arma, você vem aqui e compra mais 20 vezes também. Beleza? Aí você vai vir aqui no mercado, tá? Isso é uma coisa finalzinha, tá? Aí você vai colocar assim, reator, comprar esse aqui, mais 5. O catalisador, catalisador, mais 5. O adaptador, zílio. Adaptador. Opa. 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 Não, adaptador. 10. Ah. Adaptador. Isso aqui você compra 5. E forma. E também seria uma boa indicação. Tá? Forminha aqui você vai comprar 10, né? São 30 formas, dá um mês. E cor. Você compra palitinha de cor. O que você achar. Legal. Opa. Pera aí. Isso aqui, ó. Vamos ver. Achar uma corzinha aqui. Cadê as cores? É cores, né? Cores. Tá? E aí você fica do critério de comprar. Falou, pessoal? Então, essa foi uma dica que muita gente tá aí, então, na live, perguntando. O que eu faço? Se eu comprar platina, tal, ou não? Lembrando. Eu consegui tudo no jogo aqui. Essas duas minhas platinas. Muito mais bem. Sempre vendendo itens para outros players. Mas, se você não tiver esse tempo disponível, comprar também ajuda. E ajuda a empresa, né? Porque o jogo é grátis, né? Então, se você pensar em gastar 50 reais durante o ano, dá 3 centavos. Falou, pessoal? Então, deixe seu likezinho no vídeo aí, tá? E aproveitar também, gente. Vamos lá. Quem quiser entrar, vai ter o Discord, bonitinho, tá? E queria agradecer aqui o Henrique Prestes, o Paulo Gomes. São pessoas que estão aí no Superchat, fazendo doações, sendo apoiadores para o canal. Muito bem-vindo. Agradeço de coração. Porque isso só incentiva a gente a fazer mais e mais vídeos para a galerinha que está entrando aí, principalmente. Falou, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. Valeu, pessoal? E deixa o like no vídeo. Falou, pessoal? Um abraço. E amanhã temos live. Segunda, quarta e sexta, né? Vamos aqui, ó. Live no YouTube. Segunda, quarta e sexta. Todo mundo é bem-vindo. Pode usar o chat também da live para poder tirar dúvidas. Tem muitos jogadores. Tem Discord também para trocar ideia com o pessoal, tá? Então, ufa. É coisa, hein? Estamos aqui há 18 minutos falando. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Valeu e bom jogo para todo mundo. Valeu. E deixa o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.